e vamos falar sobre palma forrageira na alimentação engorda de ovinos né vou passar um pouco do meu raciocínio que eu penso e que eu participo do manejo aqui na propriedade e queria compartilhar com vocês por ter muita pergunta relacionado a esse tema se a palma forrageira engorda os animais né eu vou tentar passar um pouco a vocês para também abrir um pouco a sua mente né e tirar algumas dicas também que você pode estar colocando sua propriedade eu quero começar com esse loja que vocês estão vendo aqui né estão aproximadamente a três meses no confinamento eu falo confinamento porque não tô sendo solto né então praticamente o confinamento nem mais então para cobertor me e como o dia todo então não sai para canto nenhum é costas animais que eu digo ovelhas velhas como essa daqui ovelha roceira como essa aqui animal novo mas não produz leite ovelha velha para engordar e assim por diante né então resumindo tudo são animais improdutivos Diego que animais e produtivos animais que não dão cria para você né o que dá um trabalho o que só só tem boniteza né mas não te dá valor nenhum então esse é o fundo que eu quero usar para vocês então estão engorda nesse período de seca então como a gente tá no período de seca a alimentação que tem mais a vontade é a palma forrageira né então a palma forrageira entra como alimentação principal desses animais mas aí palma forrageira engorda digo eu falo para você a palma forrageira é uma ótima alimentação é principalmente para regiões secas né é uma das melhores que tem né então ela é muito boa hidrata muitos animais né tem muito outros substâncias que ajudam os animais mas para engordar em si não é boa mas como você tem mais então de como se tem animais como esse animais dessa forma aqui que na minha opinião tá bonito é isso não está mentindo a verdade é para você fazer isso você tem que fazer uma mistura qual é essa mistura acrescentar outra alimentação por cima né uma alimentação que tem uma qualidade maior e quer dizer isso alimentação que tem uma fibra né porque a pão não tem tanta fibra alimentação que vai ter uma proteína maior a pão não tem tanta proteína então você vai agregar valor a sua pão você vai ter um volumoso né e vai chegar vai colocar um concentrado a mais que vai gerar esse animal né a engordar então você vai tá saciando seus animais né e dando fibra e energia que vai proporcionar um ganho de peso esse animal como você pode tá fazendo isso você pode tá fazendo isso com a palma forrageira com concentrado né que a milho só de núcleo que seja também você pode tá fazendo com uma ração com essa ração digo capim qual o capim capim de qualquer cabine corte né pessoal usa capim na pia capim roxo capim na pia capim roxo não tem tanta proteína mas você cortar um capim novo ali misturando da forma certa ajuda muito também né mas hoje o capim indicado para isso é o capim azul o capim azul hoje tem uma proteína muito boa né também cortando no período certo vai ajudar muitos animais e outra outra alimentação também que é muito boa excelente também para fazer essa mistura é a cidade milho né cidade milho com grão ou até a pala do milho também muito boa mas com grão fica excelente e se você quiser misturar tudo junto melhor ainda então já pensou você fazer uma mistura como estou fazendo aqui agora a palma forrageira silagem de milho e capim azul verde ou capim azul em silagem então alimentação que vai ficar muito boa né e aí vai proporcionar os seus animais a ganhar peso e aí para ficar melhor ainda você dá capim azul da palma e dá uma cidade milho e suplementa esse animal né na quantidade certa a suplementação pode ser com que eu digo um pouco de milho moído pode ser com a soja né pode ser você também com fara de trigo mas pode ser o famoso concentrado né todo mundo junto você faz um concentrado tudo sob medida e calcula por animal o animal como em 100 gramas por dia é suficiente então você dá é 50 gramas por dia suficiente então você dá então tudo isso é manejo é cuidado que você tem com a sua criação e aí você aí eu consigo falar para você você pode engordar seus animais aí eu afirmo que consegue engordar e aqui você percebe que os animais estão gordos né exceção daquela ovelha velha ali mesmo assim ela também tava muito ruim tava mostrando toda a sua estrutura de carcaça a alçada tá tudo desporta já está melhorando e os demais aqui outra ovelha também tava muito é outra ovelha que tava muito velha também e está né mas tá melhorando vendo percebendo tá em melhoria olha o animal como é que tá ainda tá ainda tá fino mas é a alçada está escondendo e os demais todo mundo gordo então você consegue fazer isso mas Diego consigo fazer isso tudo só com essa alimentação toda não pode ser só a palma com outra coisa pode né então você também pode tá fazendo o que a palma forrageira com capina P pode aí você suplementar o suplemento no animal quanta coisa faz o consultório suplemento então você consegue ver engordar os animais e de qualquer forma também você que a produtora tem que saber disso a palma forjeira não pode ser servida né somente a palma forjeira porque aí você vai estar atrapalhando né o rumo do animal o animal vai acabar aí é estranhando né então você pode tá prejudicando seu animal animal pode estar empanzinando pode vir a óbito seu animal né pode dar uma grande diarreia também pode vir a óbito seu animal pode infarar enjoar da palma e aí você vai ter uma alimentação muito boa e suas imagens não vão comer e aí se você vai fazer o que você vai acabar morrendo então a palma de qualquer forma ou outra tem que ser misturada com outro volumoso né pelo menos 50 50 por cento é o mínimo você tem que fazer isso agora se você conseguir fazer é 40 por cento de palma 60 de capim ótimo 50 50 ótimo até um pouquinho menos também pode né mas sempre tentando colocar meio a meio ali que você vai ter sucesso na sua propriedade então aqui não me deixa mentir né praticamente tudo aí mais produtivo mas que estão tudo com escolha corporal muito bom né animais estão tudo ponto para venda e os que estão recuperando tá vendo tava muito fundo já começou a tampar né então aquela alçada de cima você percebe que tá tampando isso é aquela alimentação alimentação também né você dá sempre alimentação que o animal consegue comer alimentação boa são fresca então tudo isso contribui para o bem-estar dos animais e aí você vai ter um animal rapidamente curto né usando a palma forrageira com uma alimentação e mesmo no período da seca então queria compartilhar com vocês esse momento né é se você gostou desse vídeo se ajudou você de alguma forma e você também não saber essas dicas né deixa aí um like para a gente saber que você gostou do vídeo que é importante seu like né se você for novo por aqui e quiser ver assuntos como esse se quiser agregar valor aí na sua produção quiser ver dicas simples né dicas simples que vai mudar realmente o seu manejo venha participar aqui do nosso canal venha se inscrever aqui sai vídeo toda semana quarta sexta e domingo a partir das sete horas da manhã vídeo novo como esse que eu tenho certeza que você vai gostar bastante então se inscrevendo ativando a sua notificação você será notificado que vai sair vídeo aqui no canal vídeo novo e aí você vai ficar bem informado então eu vou ficar por aqui né deixar um pouquinho gravando para vocês aqui os animais eu vou reagrupar todo mundo aqui e vou mostrar o escolho corporal de um por um para encerrar o nosso vídeo por aqui então forte abraço obrigado por estar assistindo até o próximo E aí 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 Tchau.